Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E você fica pra próxima, falou, velho? Falou? Bota a arma na cara dele, Buru. Bota a arma na cara dele. Você fica pra próxima, falou? Você sura daqui. Você vaza daqui que eu estou em sua cabeça, falou? Espera, espera, espera. Vai querer meu dinheiro de qualquer jeito. Agora ele tá doendo. Quem é o patrão? Quem é o patrão? Tô vendo droga pros caras da boca. Com vodka, ele vai morrer. Olha aí, ele tem rindo no morro. Não sorrisinho, ele. Morto sorrisinho, não sorrisinho. Eu acho que ele morreu. Morto vivo? Se você não pedir, não devolve não. Não, tá um pausso aqui, tá doendo já, viu? Olha lá, olha. Olha, deu essa azeia pra escada. Cadê o pendrive, Tom? Espera aí, olha o Jean, olha. Que esfria, velho. Muito errando, porra. Fecha, fecha, fecha. Quietinho, quietinho, porra. Não, é porque já filmou. Vai, Yuri. Vai pra lá. Vai. John John, né? Vai. Vai. Vai cair a luz. Vai. 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 Vai cantar. Vai. 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 pra cantar mesmo, na hora da sua parte é pra cantar, aí perdeu um, vai lá. Hoje, bateu saudade dos meus amigos, que junto cresceram comigo, infelizmente a vida é afim, e tudo desde o fim.